Olá pessoal, tudo bem? André aqui. Eu vou fazer um update rápido do Bitcoin que rompeu abaixo dos 20 mil dólares. Eu estava esperando aqui uma possível armadilha para o Bitcoin, a gente tinha também um long chart ratio elevado. Poderíamos fazer aqui um caça stop nessas regiões aqui, pessoal. Infelizmente o Bitcoin acabou pegando o meu stop também. Eu botei o stop aqui abaixo, na região dos 8.800 dólares, perto dessa linha aqui, na verdade. Porque se passasse, na verdade, o Bitcoin já ficaria um pouquinho complicado e pegou exatamente na região do meu stop aqui, galera. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, galera? Eu fiz as posições pequenas aqui, pensando mais aí. Como a gente está aqui, vamos dar uma olhada aqui agora. Trade mais pesado ali, eu acabei stopando, mas eu fiz agora as posições pequenas de compra, porque a gente está em uma região aqui incrível, na verdade. O diário é sobrevendido, o semanal é sobrevendido. A gente está em uma região, vou mostrar até aqui no outro gráfico depois para vocês. A gente está em uma região de suporte interessante aqui também, inclusive retestando aqui níveis lá do topo anterior. Então, eu estou fazendo compras aqui pequenas, pensando mais aí no médio prazo, médio e longo prazo. Pessoal, a gente teve boas liquidações aqui também para o Bitcoin nessa queda aqui. Liquidamos bastante aqui, teve bastante venda a mercado também. A questão que eu não estou mexendo aqui agora, entrar em um trade de novo aqui, pensando aqui em um possível repique. O book de ordens não está muito interessante, pessoal. Está muito complicado aqui, não está mostrando nenhum suporte nessa região para mim. Então, não estou interessado em ficar aqui fazendo compras aqui, tentando fazer trades aqui agora nessa região. Não está muito bom para mim, mas estou fazendo compras pequenas pensando no médio prazo. Lembrando sempre para ter caixa abaixo, possível o Bitcoin desandar. Para poder fazer uma compra aqui agora um pouco mais agressiva, eu gostaria de ver o Bitcoin mostrando força aqui hoje. Porque senão vai ficar complicado mesmo. Eu gostaria de ver o Bitcoin desrompendo essa região dos 20 mil dólares aqui para cima. Daí ficaria interessante para a gente começar a avaliar, a gente comprar mais pesado. Mas nessa região que o Bitcoin está aqui, é complicado. Eu esperava uma armadilha aqui, uma beliscada nessas regiões aqui e o preço voltar. E não foi o que aconteceu, pessoal. Isso aqui é muito ruim, é péssimo. Então, eu vou manter essas compras mais pesadas e estopadas e vou fazer exposições pequenas aqui agora. Avaliando se o Bitcoin vai fazer esse possível movimento aqui. Mas, por enquanto, não tem nenhum sinal que possa mostrar para a gente que isso vai acontecer. O que mais eu posso mostrar para vocês aqui agora? A dominância está em uma região que agora é próximo do suporte também. Então, vou ter que acompanhar isso aqui agora. Mas seria importante a gente ver a dominância voltando a retomar, a subir, né, galera? Isso aqui foi um outro motivo aqui de risco nessa operação aí. A gente tem uma dominância caindo assim tão forte. É um pouquinho complicado. Mas a gente está aqui indo testar uma região importante, inclusive a dominância, que é uma linha aqui que lá de trás, acho bem importante, a gente rompeu para cima dela. Com bastante volume aqui também rompemos para cima, né? Aqui no caso, bastante interesse nessa região aqui rompemos para cima. Agora estamos aqui tentando confirmar o suporte dessa linha, tá? Então, vamos ver. Tomara que a dominância aqui agora volte a retomar para o Bitcoin, seria um bom sinal, tá? Mas, enfim, ainda está um pouco arriscado. A gente pode continuar caindo um pouquinho mais, tá? Tem que cuidar. Caras, o que mais tem para vocês aqui? A gente acabou formando, então, esse padrãozinho aqui, tá? A gente está formando aqui, ó. Vamos puxar o Bitcoin no curto prazo. Cadê aqui esse gráfico? Pessoal, acho o gráfico certo. Esse aqui. Aqui é o gráfico de uma hora. Vamos puxar aqui. Aqui no gráfico de uma hora, galera, a gente está formando aqui um canalzinho assim, tá? Isso aqui, para mim, de certa forma, é um padrão mais bullish aí, tá? Ainda mais se a gente ver o RSI, tá? O RSI aqui subindo, enquanto a gente tem, então, o preço aqui fazendo fundos descendentes, tá bom? Então, não se apavorem, desesperem, tá? Para mim, isso aqui é um bom sinal. Para mim, um sinal ruim seria, realmente, se a gente começasse a fazer aqui um padrão, sei lá, uma bandeira aqui, algo assim, né, pessoal? Então, acho que, enfim, tá? Então, assim, eu aqui agora fiquei com o trade estopado, né? Realmente, infelizmente. E talvez aí também a estoparia, mesmo se não tivesse pegado o meu stop agora, estarei estopando esse trade, tá bom? Se a gente pegar força aqui agora e conseguir romper, né, essa região aqui, essa região, idealmente essa região dos 21 aqui, 200, ó, pessoal, daí pode ficar interessante fazer um trade aqui e comprar, tá? Eu acho que antes disso aqui é um pouco arriscado, tá bom? Se a gente olhar aqui mais no longo prazo para o Bitcoin, puxar o gráfico diário aqui, ó, a gente está testando uma região interessante aqui também, ó, nessa região aqui, próxima dessa faixa aqui dos 19 mil e 19 mil dólares. Puxar aqui o VPDR, a gente pode ver que essa é uma região que a gente tem um suporte também, né? Até a faixa aqui dos 18 mil dólares, mais ou menos, temos um bom suporte aqui para o Bitcoin, tá? Mas, enfim, galera, não vou ficar aqui agora também fazendo megas exposições aqui agora nessa região, porque esse rompimento aqui, da forma que aconteceu, é um pouquinho complicado, tá bom? Então é isso, vamos aguardar o Bitcoin, né? Não tentem adivinhar aí onde o Bitcoin vai parar aqui, não, pessoal, tá? Eu acho que as trades a gente tem que fazer de forma mais, assim, calcular os nossos riscos aqui agora, tá? Eu acho que temos que esperar um movimento aí do Bitcoin um pouco aí, dar uma confirmação que a gente vai voltar a subir aqui, senão é melhor você se proteger aí por enquanto, tá? A minha expectativa é ver o Bitcoin ainda testar essas regiões aqui de Fibonacci, que eu falei para vocês, tá bom? Agora vamos ter que reajustar essas regiões de Fibonacci, tá? Então a gente tem que reajustar isso aqui agora, tá bom? Mas eu espero o Bitcoin vir testar de novo essas regiões aqui, vamos ver, tá? Mas agora a região dos 20 mil dólares vai virar uma resistência também, tá? Então esse é o problema, eu preciso ver o Bitcoin pegando força aqui para poder romper os 20 mil dólares, para a gente poder ter aí a realmente criar de novo essa expectativa, tá? Porque por enquanto com esse rompimento dos 20 mil dólares a coisa ficou um pouquinho complicada, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Qualquer novidade eu falo para vocês aí, vou fazer pelo celular. Desculpa não botar aqui a câmera, mas realmente sábado de manhã aqui não estou com a cara muito boa, tá bom? Mas eu volto, qualquer novidade que tiver com o Bitcoin eu volto aqui no canal, tá bom? Então um abraço para vocês e a gente se vê aí em breve.